Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Pocophone X5 5G versus o Samsung Galaxy A53 5G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar da ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. E se você tiver interesse em qualquer um desses celulares, nós deixamos aqui na descrição links com promoção. É só você entrar lá e conferir. E pra dar início nesse vídeo, nos dados técnicos do Pocophone X5, ele vem com sistema operacional Android 12, com processador Octa-Core 2.2 GHz, com chipsets Snapdragon 695 e vem na versão 6 ou 8 GB de RAM. No Galaxy A53, ele vem com sistema operacional Android 12, com processador Octa-Core 2.4 GHz, com chipset da Samsung Exynos 1280 e vem na versão 8 GB de RAM. No Poco X5, ele tem uma memória interna de 128 GB ou 256 GB, e um expansível de até 1 TB no cartão de memória. No Galaxy A53, ele tem uma memória interna de 128 GB ou 256 GB, e um expansível de até 1 TB no cartão de memória. No Poco X5, ele tem um peso de 189 gramas. No Galaxy A53, ele tem um peso de 189 gramas. No Poco X5, ele tem uma tela infinita de 6.7 polegadas, sua HD+. No Galaxy A53, ele tem uma tela infinita de 6.5 polegadas, sua HD+. No Poco X5, ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela AMOLED e uma câmera frontal de 13 megapixels. No Galaxy A53, ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela Super AMOLED e uma câmera frontal de 32 megapixels. No Poco X5, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 3. No Galaxy A53, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 5. No Poco X-SIM ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 48 megapixels, a grande angular de 8 megapixels e a macro de 2 megapixels. No Galaxy S53 ele tem um conjunto de câmera quadrupla, sendo que a principal é de 64 megapixels, a grande angular de 8 megapixels e a macro e a sensor de profundidade de 5 megapixels. E antes de continuar esse vídeo não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, coloca no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos na descrição links para você comprar de forma segura e barata com todas as promoções e oferta. Se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse, e você quer o melhor desconto e a melhor oferta, é só você entrar no nosso grupo do WhatsApp. No nosso grupo tem ofertas e promoções todos os dias de diversos produtos, entra lá e confira. O link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E para dar continuidade nesse vídeo, no POCO X5 ele tem uma bateria de 5000 mAh e um carregador de 33W carga rápida. No Galaxy S53 ele tem uma bateria de 5080 mAh e um carregador de 25W carga rápida. No POCO X5 ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital no lateral e câmeras com estabilização digital. No Galaxy S53 ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e câmeras com estabilização ótica. No resultado desse comparativo, entre o POCO X5 versus o Galaxy S53, o Galaxy S53 ele é vencedor. Porém se você tem uma opinião diferente, não tem problema nenhum, pode deixar aí no comentário e pode colocar o porquê. Então não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos. Entra lá e confira, assim nós vamos encerrar mais um vídeo, porém vou te esperar, vou te aguardar, até o próximo vídeo.